O Manchester City é campeão da Premier League! Depois de um rigoroso equilíbrio em 38 rodadas, o Manchester City fatura mais uma taça do campeonato inglês. Em casa, o City tomou um susto e saiu perdendo por 2x0 para o Aston Villa. Mas em 5 minutos, o time de Pepe Guardiola virou o jogo com direito a dois gols de Gundogan, um de Rodri e faturou seu oitavo título da Premier League. O concorrente, Liverpool, venceu o Wolves também de virada, mas com a espetacular vitória do City, ficou o mesmo com o segundo lugar. E tivemos mais decisões importantes nessa rodada final da Premier League. Se liga, o Tottenham só dependia de si para se garantir na próxima Liga dos Campeões. E fora de casa, os Spurs atropelaram o Norwich por 5x0. Quem estava de olho nessa vaga também era o Arsenal, mas mesmo goleando o Everton, ficou atrás do Tottenham e vai disputar a Liga Europa. Ainda no campeonato inglês, uma notícia ruim para o Barcelona. Isso porque o Leeds venceu o Brentford com direito a gol de Rafinha e garantiu a permanência na elite inglesa. Com isso, a negociação pelo brasileiro Rafinha pode ser mais complicada para o Barça.